Adinho, vocês não estão prontos para esse vídeo e eu também não. Como vocês chamem, aqui o Fafito trabalha com lots of crianças, muitas criancinhas mesmo, e elas dizem coisas pôs engraçadas. Então eu tomei o hábito, também, de guardar essas coisas que elas dizem num bloquinho de notas numa telemóvel e venho aí partilhar com vocês. Não estão preparados para isto. Hoje acordei que dia tão diferente, porque eu vou dar um passo à frente. O Fafá é um youtuber tão diferente, vejo eu, vejo tu e vejo toda a gente. Como é que é, maldinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um passo à frente, eu sou o Fafá e hoje estou aqui para partilhar com vocês aí em casa as frases mais engraçadas que eu já ouvi das crianças. Esta é a parte 2, nós já temos a parte 1 e prepare-se, maldinha, temos aqui algumas meme bacanas. Portanto, se acham graças a este tipo de conteúdo em que mostramos o mundo das crianças e as partes mais engraçadas e as coisas mais engraçadas que elas dizem, deixem já o vosso like e vamos partir já para o vídeo. Maldinha, a primeira frase passou-se aqui no centro de estudos e tínhamos uma menina que já estava na hora da brincadeira a brincar e o que é que acontece? A mãe entrou no centro de estudos, pediu para a filha se despachar e a menina continuou a brincar. Passado em uns 5 minutos, a mãe diz-lhe o seguinte. Filha, anda lá para casa que a mãe tem o carro ligado. Há o que a filha responde. Oh mãe, se estás com pressa, boteis o carro ligado, desliga, assim eu posso ficar. Yes baby. A próxima passou-se na escola, numa aula de expressão plástica, em que os miúdos tinham que fazer um desenho e um miúdo fez um desenho incrível, mesmo mesmo bom. Estamos a falar de uma criança do 2º ano e o professor a titular dele estava na sala e virou-se e disse assim. Realmente ele é um talento. É um bocadinho vagaroso fazer as coisas. Algo que o miúdo responde. Pois é professora, eu sou um talento. Nesta estávamos no centro de estudos e eles estavam cá todos. Foi durante as férias de verão e o centro de estudos estava um bocadinho desarrumado. E eu disse-lhes que eles tinham que ser mais organizados e tinham que ter as coisas deles mais bem arrumadas, que é para terem mais tempo para brincar, em vez de estarem sempre a arrumar. Um silêncio descomunal no centro de estudos e há um miúdo, que é o mais desarrumado e mais trapalhão de todos, que se levanta e diz assim para o grupo. Pois é meninos, nós temos que ser mais organizados. Como é óbvio, toda a gente começou a rir. As próximas duas frases, maltinha, passaram-se mais ou menos em maio, no fim do ano letivo, quando nós começámos a fazer os trabalhos sobre as férias de verão e eles tinham que apresentar o sítio para onde costumavam de ir, férias de verão ou para onde já sabia que eu. Quando há um menino que me diz assim. Ó professor, tu sabes para onde é que eu vou este ano com a minha avó? E eu. Aonde? E ele assim. Eu vou para a costa da parcareca. Esta passou-se exatamente no mesmo dia, mas no centro de estudos, que fizemos mais ou menos o mesmo trabalho. E há um que me diz assim. Ó Fafá, eu nas férias costumo de ir para a Milanova de Vila Fontes. Esta passou-se numa animação que eu estava a fazer. Eu estava vestido de... Qual é que era o tema? Ah, eu estava de Bruno do Encanto. E chegámos, era uma menina que fazia... Seis anos? Era seis? Já. Era seis anos e diz que fazia a menina. E quando eu chego à sexta, quando vamos começar a fazer a apresentação, ela está com um bigode perfeitinho. Feito de muço. E eu viro-me para ela. Ó Brincenzo, ah, tu já tens um bigode a sério? E ela responde-me assim. Muito chateada. Com cara séria. Não, Bruno. Se fosse um bigode a sério, chamava-se buço. Esta já se passou a estar no leitivo e como na escola tem algumas turmas novas, tem havido algumas perguntas e curiosidades por parte dos alunos. Nomeadamente, com as minhas tatuagens. Se dói? Porquê que eu as faço? Se eu as fico bem? Se eu sei que é para sempre? Perguntas dessas. Até que há um miúdo que se levanta e diz bem alto para toda a turma a ver assim. Ó professor, sabes porquê que eu não faço tatuagens? Ao que eu respondo, não, porque é ele. Porque o Ronaldo está sempre a dizer. Já viram um Ferrari com autocolantes? Sim! A próxima passou-se numa turma nova que eu tenho este ano, que é de primeiro ano. Eles acabaram de vir no jardim de infância, como devem cantar. São bem engraçados. É uma menina assim, muito, muito baixinha, que estávamos a explicar-me a atividade que eles iam fazer, estávamos a falar sobre a atividade e ela põe o dedo no ar, põe a random e diz assim. Ah, de lado, maldinha. Ela estava assim de lado para mim e ela fez assim. Então vou deixar este olho aqui de gelha para vocês verem como que ela fez. Ela fez assim. Ó professor, sabias que eu já sou cozinheira? Eu, porquê? E ela assim. Eu e a avó fizemos um bom fim de semana. Bem, maldinha, só faltam três. E na próxima estava uma menina que estava a contar que foi hackeada na sua conta do Hoplong. Se roubaram, olha a conta. Quando ela foi para entrar, não conseguiu entrar. Algo que a melhor amiga, que está exatamente ao lado, responde-lhe assim, muito indignada. Olha, só te aquearam a conta porque tu tens uma palavra passe fraca. Olha, a minha é tão boa que até houve um dia que eu me esqueci. Esta também se passou na escola e estávamos a falar sobre qualidades e defeitos. E como eles não sabiam bem o que era defeitos, eu dei um exemplo comigo. Os defeitos que os professores podem ter. Até que há um miúdo que se vira e diz-me assim. Oh, professor Fábio, você como professora só tem um defeito. Eu pergunto qual é. E ele vira e diz assim. É que você é mesmo muito expediente. What? Ele queria dizer exigente. Na última, estávamos a fazer um jogo de apresentação. Era uma turma de quarto ano e eles tinham que se apresentar uns aos outros e era tipo um jogo da memória. Eles iam combinando as coisas que queriam dizer e depois não podiam olhar um para o outro e tinha que bater certo. Aqui uma menina tinha que dizer o prato favorito do colega do lado ao que ela diz assim. Professor, eu não sei bem dizer aqui o prato favorito do colega porque é muito esquisito. Eu não sei dizer bem, mas eu vou tentar. É espargueta ablonhega. Pois é, maldinha. Eu disse que vocês não estavam preparados para isto. Mas aguardem que ali o bloquinho de notas vai crescer e nós vamos ficar com mais frases. Não percam aí o próximo. Deixem o like, inscrevam no canal e até o próximo vídeo grande. Adeus!